Salve, salve, jovens! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra todo mundo aí, sintonizado na nossa rádio-vídeo Xpectral Morpho da Tebaio, Sayonara, Kamehameha, Shinda Tensei e o Caraya 4. O vídeo de hoje é um pouco polêmico, eu quero conversar com vocês, eu quero trocar uma ideia com vocês aí. O vídeo de hoje vai servir justamente pra isso. Eu não tenho um roteiro aqui, é simplesmente a minha opinião. Então se tiver alguma informação errada, vocês fiquem à vontade pra pesquisar, discordar de mim, comenta aí nos comentários aí. Só não desrespeite, porque senão eu vou mandar ir pro inferno, não tô nem aí. Seja sempre respeitoso uns com os outros, porque é isso que nos diferencia dos animais, não é verdade? Inclusive é por isso que eles são até melhores do que muita gente por aí. Bom, o vídeo é sobre isso daí que você viu na thumb mesmo, meu amigo. Por que Metal Gear não é mais popular, mesmo sendo considerado um clássico? Assim como Shadow of the Colossus, God of War, que conseguiram ficar hiper populares, entraram aqui no hiato, depois voltaram a ser absurdamente populares. Agora até Silent Hill tá voltando a ser popular, menos Metal Gear. Eu tenho uma teoria, e eu quero discutir essa teoria com vocês, e eu preciso da opinião de vocês nos comentários aí pra poder a gente debater. E o argumento ganha força, várias visões é sempre melhor do que apenas a de uma pessoa só. Porque você consegue enxergar a situação por vários ângulos diferentes que você não faz ideia que existia. Isso é importante. Na minha visão, na minha concepção, Metal Gear não é uma obra lá tão comum assim. Ela não é uma obra como as outras. Porque ela tem um grau de profundidade, realismo, um pouco além do que as outras empresas, do que as outras franquias costumam fazer. E eu digo isso porque é o Kojima, né? Que obviamente todo mundo sabe que foi o cara que inventou essa obra aí. E ele misturou muita coisa, muita coisa da realidade com ficção. Muita coisa que é assunto absurdamente chato, tanto na época e principalmente agora, por conta da nossa geração mesmo. Não da nossa geração, da geração atual. A minha geração, acredito eu, que a maioria ainda se interessava por assuntos um pouco mais complexos, né? Eu acho que tem a ver com a idade também, porque de quando eu nasci até agora o pessoal já tá mais velho. E quanto mais velho você fica, mais chato a maioria das coisas se torna pra você, as coisas superficiais. E você começa a ter mais interesse por coisas mais profundas. Coisas que tentam solucionar alguma dúvida que você tem de uma forma mais clara. E não aquela coisa de consumismo, dopamina o tempo todo, e tiktok, e reels, e... Isso daí, que se você consome em segundos e em loop infinito, você fica lá três horas e não percebe que tá lá naquela merda. Isso tem também a ver com o nível de interesse e o QI da pessoa. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas é a verdade, entendeu? As pessoas mais velhas com o QI um pouco mais baixo, elas simplesmente não se interessam por aprender muita coisa. E não se interessam por coisas complicadas, inclusive elas fogem disso daí com absurda velocidade. E óbvio que todo mundo é livre pra fazer o que quiser das suas vidas. E então, tem pessoas que usam essa liberdade pra poder se tornar intelectualmente melhor, melhorar o seu QI, que todo mundo consegue através de estudo, força de vontade, simplesmente a busca pelo conhecimento te proporciona isso. Porém, a maioria das pessoas, infelizmente, não enxergam dessa maneira, e aí acabam deixando com que outras pessoas tomem decisões por elas. Ela simplesmente não tá nem aí do que que tá acontecendo. Se fulano de tal tá fazendo, é porque é bom, vou fazer também. É o famoso efeito manada, não é verdade? Agora, o que que isso daí tem a ver com Metal Gear? Vem comigo, vem comigo. Eu acredito que a franquia Metal Gear como um todo foi um grande efeito manada. Foi um gigantesco efeito manada, onde a maioria das pessoas não entendia o verdadeiro propósito da obra, não entendia o que que ela quis dizer, a mensagem que quis passar. Porém, aqueles que entenderam, conseguiram passar isso de uma maneira interessante, e as pessoas acharam legal. E também porque tinha gráficos bonitos, né? Isso também conta muito, pra pessoas que não ligam muito pra outra coisa, a não ser gráfico. Isso daí também é importante. Inclusive, acredito eu que se não fosse esse absurdo gráfico que Metal Gear conseguiu alcançar em cada geração, seja no Playstation 1, seja no Playstation 2, no Playstation 3, infelizmente no Playstation 4 não deu muito certo isso, mas tudo bem. Mesmo assim, conseguiu fazer um ótimo jogo pela bagagem que o jogo carregou das gerações anteriores. Graças a isso, a franquia se tornou popular também. Mas não foi por conta do gênero, porque o gênero não era popular, ninguém queria saber de stealth, todo mundo só queria saber de dar tiro nos outros, tu sai por aí dando mortal, pular, quanto mais macaquiça você fazia, melhor. Metal Gear é um jogo pé no chão, apesar de ser um jogo absurdamente fantasioso em algumas partes, e é isso que ele faz de tão bem feito que me encanta, que é misturar a realidade e as coisas que de fato aconteceram, e colocar a culpa em personagens fictícios que... personagens fictícios que foi inventado da cabeça doida do Koji. E outro fator que fez com que Metal Gear Solid não se tornasse mais popular do que ele se tornou, foi o fato de os primeiros jogos, que foram aqueles que consagraram a franquia pra maioria das pessoas, eram todos em inglês, então se você queria entender a história, porque a jogabilidade era diferente, tanto complicada, não tinha o foco em você sair por aí atirando em todo mundo, e era um foco mais em se esconder, porque era um jogo de espionagem. Não é, pô, jogo de espionagem popular, pô, aí tá de sacanagem, né? Depois de Sam Fisher, quem mais que apareceu aí? Só Metal Gear, Splinter Cell, e alguns outros jogos que misturam o gênero e englobam ali o stealth em outras franquias, em outros gêneros, mas assim, o foco 100% no stealth é pouquíssimos que tem. Até hoje não é um gênero muito popular. Então pra você ver, ainda mais a história sendo toda em inglês, pra você conseguir entender, você tem que ter uma força de vontade muito grande. No meu caso, eu tive que jogar o Metal Gear Solid 1 com um tradutor ali, pra mim poder entender a história. E foi aí que eu aprendi bastante coisa em inglês, e aí foi, pô, a jornada, a caminhada pra você conseguir passar por tudo isso, pra entender uma fucking história, e ela de fato era tão boa que valia a pena fazer esse corrolê todo pra poder entender. Isso é importante, cara, só que isso se perdeu hoje em dia por conta da facilidade, né? Hoje em dia a gente tem até jogos dublados, isso não é ruim, isso é muito bom. Porém, naquela época, ser obrigado a aprender uma nova língua, acabou sendo o equivalente a fazer um curso de inglês, de por conta própria, um curso de inglês autodidata, de uma maneira que você nem percebia que tava aprendendo. Isso aí era sensacional. A dificuldade, ela gera em você uma força de vontade pra você superar algo, pra alcançar outra coisa que você quer muito. Isso é importante, isso é sua ganância, isso é sua força de vontade, a sua potência ali trabalhando no ápice dela. As coisas sendo absurdamente fáceis, acaba matando isso. Então você fica condicionado a se acostumar com o pouco pensamento, a pouca dedução, o pouco raciocínio pra conseguir alguma coisa, pra conseguir entender alguma coisa. Isso aí, aos poucos, vai te deixando fraco, intelectualmente falando. Então você já tem um filtro natural de pessoas que vão gostar da franquia pra pessoas que não vão gostar da franquia. E a impopularidade do gênero é tão grande que até hoje eu não consegui achar nada melhor do que Metal Gear Solid V, que fosse tão perfeito no gênero stealth do que Metal Gear Solid V. Pra mim é o mais perfeito de todos, disparado, e é muito difícil de alcançar aquele nível de perfeição em stealth, entendeu? No gênero. Fora esse filtro natural que eu citei, todos esses motivos que eu citei antes pra ele ser impopular, tem também a mistura de temáticas, né? Que é temáticas impopulares com temáticas populares. Tipo assim, coisas que o público em geral se atrai muito, coisas que o público minúsculo ali, aquele nicho, se atrai. Então ele misturou essas duas coisas e acabou apresentando esses dois mundos pra dois públicos completamente diferentes. Que é o pessoal que gosta da profundidade da política, que Metal Gear tem muito plot twist em política. O plot twist, o grande plot twist do jogo envolve política, são os políticos que fuderam a porra toda. E também coisas populares, tipo robô, briga de robô gigante, mutação genética, vampiro, espadachim, samurai, naruto, waifus tetudas, tem de tudo ali, meu amigo. Tem de tudo. Tem lobo, tem... tem a mulher que respira pela pele, que é uma fucking sniper, que acerta a hélice de helicóptero individualmente enquanto elas estão girando no ar com um revólver, mano. A bicha é foda. Então, o Kojima misturou esses assuntos extremamente populares com coisas extremamente impopulares. Tipo, coisa de jovem dinâmico com coisa de velho. Tudo ali misturadinho. E virou um Metal Gear. Metal Gear é isso. É uma franquia que vale muito a pena ser conhecida. E é tipo, eu quero muito ser um canal que apresente essa franquia pra novas pessoas. E sem a dificuldade de você precisar traduzir tudo com o tradutor, ou então um dicionário ali do lado. Essa franquia merece ser mais popular ainda. Ela merece que mais pessoas conheçam. Principalmente a nova geração. Aquele lance é os influencers estão virando o grande cérebro. Influencers hoje não são mais influencers. São cérebros pra pessoas que têm preguiça de pensar, cara. Então eles emprestam o cérebro deles ali, que na maioria das vezes são manipulados, entendeu? São cérebros com opiniões compradas por alguém que tem um interesse maior por trás. E as outras pessoas que têm preguiça de pensar, compram aquilo dali como se fosse pão de manhã. Ali vai na feira, compra uma banana, umas maçãs. A geração atual, cara, é tão estranho, que essa geração ela se interessa, se atrai por coisas superficiais, muito superficiais, coisas fáceis de digerir, fáceis de absorver e automaticamente fáceis de esquecer também. Enquanto as coisas que vão ser úteis pra vida dela, há coisas que precisam ser entendidas, absorvidas e aplicadas pra poder prevenir problemas que vai acontecer, com certeza vai acontecer, isso daí passa a batida. E se tem uma das mensagens mais profundas de Metal Gear que você aprende jogando, é que as suas ações de hoje, elas refletem diretamente no seu futuro. As merdas que você faz hoje, elas não viram bosta, elas não somem, elas se tornam consequências. E uma hora ou outra essas consequências vai bater no seu toba com um toco de madeira. Principalmente se tratando de dinheiro e alimentação também. Isso daí, meu amigo, vai bater no seu toba. Ou as suas atitudes de hoje podem gerar uma mão que vai te ajudar lá no futuro, que vai conseguir te tirar de um buraco, um eventual buraco que você caia. Tudo depende do que você faz agora, entendeu? Então isso é importante. Se a The Boss não tivesse feito o que ela fez, Big Boss não teria ficado com a olho, não teria montado um exército privado, não teria conhecido o Miller lá em Nicaragua, lá tentando salvar os bambinos, o Bocudo, o Boludo. Isso aí não teria acontecido. Tudo é uma questão de escolhas e consequências. O próprio Miller, se tivesse tido uma vida fácil pra caramba, ele não teria se tornado o cara foda que ele é. Mas não necessariamente seja um padrão você precisar ter uma vida ferrada pra conseguir se tornar alguém foda. A vontade tá dentro de você. Você só precisa encontrar um motivo pra poder botar essa porra pra fora. Eu sei o que você tá pensando, hein, Mali? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado por todos que acompanharam aí. Deixem o like. Meu Instagram, meu Instagram tá aí na descrição também. Eu posto umas fotos lá, que eu tô na vibe agora de tirar umas fotos estranhas. Posto meus desenhos também, que eu tô na vibe de fazer uns esboços estranhos também. Posto tudo lá. Tudo que é estranho que eu faço, eu posto lá. Seria uma honra ter você lá, certo? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri